Já tô atrasada já. Oi, as garrafas tá aqui em cima da mesa vazia? Se eu chegar aqui, essas garrafas tiver vazia... Você tá ouvindo o que eu tô falando com você? Meu salão é rico, minha mãe! Você tá ouvindo o que eu tô falando com você que as garrafas tá vazia ali? Eu vou viver de internet! Você vai viver de interpica, você vai viver, tá pensando pra viver de internet assim, hein? Se eu chegar aqui, essas garrafas tiver vazia que você vai apanhar tanto. Vai apanhar tanto, você vai mudar de povo. Já tá na hora de arrumar um trabalho, já, não tá não? Eu vou viver de internet, né? Mas você vai viver de interpica, você vai viver de não de internet. Cadê a benção da mãe? Benção, mãe. Tá muito bom criado, que Jesus te dê juízo. Eu já ouvi. Você me fala isso? Até que no aniversário a senhora fala isso? Vai chegar! Ai! Ai! Eu vou me matar! Eu vou me matar nessa desgraça! A cachorra vai a sair, o pivete! Ô, pivete, quando você já vai me descer, né? Rapaz, eu xixi logo essas garrafas aí, porque da última vez eu apanhei de gato morto, gato mionho e os caralho. Porra! Ô, cara! Ô, o que, velho? Eu ligo aqui, a cachorra vai a sair. Olha, não fique brincando com a desgraça da minha mãe, não. Eu vou enfiar a desgraça no seu cú e ele me matar, ó. Não, foi mal. Eu não sei se você gostava dela tanto, não, velho. E aí, velho? Vai brincando, vai, velho. Bora? Vou rogar, velho. Não, não. Não posso não. Eu tenho que enxergar as garrafas. Se ele me matar, eu me matar. Depois você enche, velho. Não, não. Ele é toda hora, não. Bora brincar rápido, macho. É, pega, pega, velho. É aqui mesmo, velho. Ah, pega, pega, eu vou. Ah, rapaz, velho. Você é tudo amarelo, velho. Sim, e aí, velho. Qual foi, velho? Só nós três o quê, velho? Você só tem a gente pra ficar, velho? Não, você é mentira de casa pra isso aí, velho. Não, velho. Não, não, não me sai, velho. Vamos arrumar alguém. Vamos arrumar alguém com esse cara. Vamos apanhar, velho. Calma, a cachorra velha nem tá em casa. Ou veja ali, fala pra você falar assim. Mas quem falou daquela vez foi o Marcelo. Não, mas tá dizendo a você também, hein? Ah, desculpa, hein? Olha os caras ali, os caras ali. Poxa, mãe. Tá ligado? Eu peguei ela, mas nem falei que era bebê, velho. Pega a lua, velho, velho. Ai, gente, eu já sei bebê, velho. É, velho. Eu mordi a cara dela toda, velho. Só fuma, velho. Não. Passa a fumar, velho. Mas, gente, eu sou bebê, que eu ia, tá ligado? Quando eu for beijar, que eu falava, que eu fiz a bebê, velho. Tem que avisar, né, velho, com essas paradas assim, velho. É, Alex, eu não falei. Eu e Alex, eu não falei. Eu e Alex, eu não falei. Eu e Alex, eu não falei. E aí, vocês três estupou? Vou pegar o acujelo aqui. E aí, vai ou não vai? E aí, estupou aqui. Criando as pessoas, sem dizer, os que puder. Vai, que vai brincar, que vai? Vocês vão brincar, mas vocês estão ligados, né? Gente, já estava brincando aqui já. E vocês que vão pegar, e aí? Eu não vou pegar, não. Não, eu não soube, não, velho. Decida entre vocês aí, bata para o ímpar aí. Para o ímpar, vocês treinam aí. E aí, você tem que bater aqui, porque você já está brincando, né? Esse filho não é esperto. Vamos bater aqui. Não tem nada para fazer, né? Vamos aqui. A gente vai ficar, chora aí, seu filho da puta. Gênio, é o... É você que pega? Não, posso sair, pô. É ele que pega aqui, ó. Olha lá, velho, que pega ali, velho. E aí, pô, 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 pô. Pera aí, pô, 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 pô. É lá embaixo. Pô, já estou envolvido no crime, já só sai morto. Você vai ter medo. Pô, eu vou pegar aquele, velho. Vou pegar aquele ali, que o gordo é mais fácil. Música 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 E aí, Alexandre, que porra! Nossa! Peguei! E agora, véi? Vai, Alexandre! Socorra aqui, véi! Ah, véi, peraí! Vou pegar... Vou pegar aquele espinal que já tá ali perto. É esconde-esconde, é? Peguei! Você é burro, meu! Rapaz, véi! Filho de que esses caras malucos, eu já sei pra onde eles foram! O que você acha que eu ia achar isso aqui, Ed? Você tá louco, Ed? Tá louco, Ed. Tá louco, Ed. Você sabe montar, véi? Não. Vou fazer dinheiro pra gente sair pra casa. Oxe, qual foi? Na boa, ela escolheu. É, véi! No sentido de querer, desvalorizar... Esse cara é lindo! Eu sabia pra gente tirar essa tal... A vida não é urbana! É, véi! 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 Como é que você fica pego aí, véi? Olha, os caras olham demais, vou mostrar isso aí. Eu não vou brincar mais não. Porra, eu não vou brincar mais não, véi. Isso aí doido, esse cara vai demorar pra porra, ficar aqui parado nada, parece que vou esvaziar o pneu do cara. Eu não vou brincar mais não, véi. Você vai viver de terpica que você vai viver, viu? Vai querer xingar? É. Vai apanhar tanto, você vai mudar de corpo. Apoia o cara, apanha até ficar branco. Olha, o menino tá na rua aí. Cadê a benção da mãe? Cadê? Cadê? Puxa as garrafas! Vai pegar o dedo de virada! Lusca! Como é que você joga até aí na porta? Eu adivinei, porque ia sempre usar na minha vida. Vai! A cachorro já saiu! Eu já falei pra você não brincar com a desgraça da minha mãe, véi. Bora! Vai! Pô, eu já falei pra você não brincar com a desgraça da minha mãe, eu vou fiar desgraça no seu cu, véi. Eu não sabia que você gostava dela não, pô. Você vai tomar do seu cu, véi. E aí, vai brincar ou não vai, véi? Não, véi. Tem que encher aqui as garrafas. Depois você, você joga em casa. A piada de matar a gente. Vai! Eu era beijão. Eu não sabia que você veio, tá ligado? Mas eu falei a ela que não era. Aí, quando eu tava beijando ela assim, véi. Eu botei na cara dela toda, véi. Pô, Deus do céu! Com o espaço da porra, véi. Desculpa, deixa eu pegar o bar, véi. Não, véi. O que é maluco? Tá quase baixa a cabeça na perna. Peguei, quase. Boa, véi. Boa, véi. Boa, véi. Boa, véi. Já acabou de vê-lo. Mas você não virou parecendo muita não. Ai, meu Deus. Eu não quis acreditar naquela vizinha que ele tava na barra. Mas garrafa tudo vazia aqui dentro, eu não acredito nisso. Eu não vou matar esse desgraçado. Eu não quis acreditar, rapaz. O que, rapaz? Que desgraça aqui, rapaz. Não, eu tava bem... Tá gostando. Cadê os caras pensando que porra aqui na praia, rapaz? Não, eu vim encher porque lá não tem água, não. Eu vim encher da água. E cadê as garrafas que eu mandei sem encher? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Passa aqui logo. Comprim", eu vou parar o dia. Agora eu vim em pau. Mas muito maior skyro attaura gente é par viz Bass Sol. A constitutionidade no íon. Será que investir lá em poder? É uma apostleas que eu investi em cachorro. Sim, vamos ao kinés worms.